Uma ótima tarde pra você, meio-dia e quarenta e cinco em ponto. Seja bem-vindo porque o SBT e você já está no ar e essa sexta-feira tá demais. Obrigada pela sua presença e dá uma olhadinha o que a gente vai ver hoje. Hoje vamos bater um papo a respeito da criminalização da homofobia. E tem música boa, ela tá fazendo muito sucesso. Redialor! E muito mais no programa de hoje, que já começou. Pra falar de corte masculino e uma moda que vem surgindo, eu recebo aqui o Alex Santana, que é cabeleireiro. Também o Michel Tenório, cabeleireiro. E o Arnaldo Neto, que é cantor e engenheiro. E pra falar sobre a homofobia, sobre os assédios, a querida Joelma Caparrós, que é psicóloga. E ao lado dela, a Gabriela Carolina, que é advogada. E tem muito mais, gente. Hoje é sexta-feira, tem música boa no SBT e você. Redialor, cantora que tá fazendo o maior sucesso, junto com o Gabriel Duarte no violão. Então sejam todos bem-vindos, que a gente vai começar um programa de hoje muito bacana. E ó, você aí de casa pode ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, cedendo o direito de resgate e comprando o título de capitalização, SPCAP Filantropia Premiável. Agora você vai conferir os prêmios dessa semana junto comigo, ó. No Supergiro, são 20 prêmios de 2 mil. No primeiro sorteio, tem uma moto Honda. No segundo, tem um Mobi. No terceiro, tem um HB20. E no quarto prêmio, tem uma S10 Cabine Dupla. Então atenção, hein? Quem mora aí em Presidente Prudente, Arassatuba e toda essa região, aproveite. Compre o seu título por apenas R$ 10. Não esquece de preencher corretamente todos os campos. Depois você acompanha o sorteio dia 30 de junho aqui no SBT. O regulamento você encontra em spcapprudente.com.br ou mais informações, ligue no 1839-03-0822. Combinado? E vamos começar o programa de hoje com essa manchete aqui, ó. Que fala sobre a criminalização da homofobia. Ó lá. Supremo decide criminalizar a homofobia como forma de racismo, gente. E hoje, né, é um dia muito importante, não é? Você sabe disso. Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Então, por isso, a gente vai misturar todos esses assuntos aqui pra ver o que mudou junto com as minhas amigas aqui. Tudo bom com vocês? Bem-vinda, Joelma. Bem-vinda, bem-vinda, Carolina. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Tudo certo. Me conta uma coisa. Gabi, você que advoga muito por essa causa, o que mudou agora a homofobia virando crime? Mudou porque antigamente não existia uma legislação, né, que punisse ou que conscientizasse a população em relação à discriminação da população LGBT. Hoje, agora é crime, né? De acordo com a decisão do STF, por oito votos a três a favor da criminalização, agora a orientação sexual e a identidade de gênero foram incluídas na lei de racismo. Então, agora é criminalizado de acordo com a lei de racismo. Entendi. E o que é o crime? Um olhar diferente dentro de uma loja, uma discriminação de uma pessoa ou até vai chegando na violência física, né? Onde começa a ser crime? A criminalização da homotransfobia, de acordo com a lei de racismo, ela visa proteger o grupo em si, né? Então, ela protege a pessoa, não na sua individualidade, mas sim o grupo. Então, você ser discriminado nos restaurantes, em acessos a bares, ser discriminado numa loja, na rua, até a própria violência em condição da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero, qualquer tipo de discriminação, hoje, eles estão ali... A lei de racismo, ela é muito extensa, ela já era aplicada, né, para os negros, no âmbito racial, étnico, né? E hoje, agora, está estendida a essa orientação sexual e a identidade de gênero. E na prática, ninguém vai preso mesmo? Vai. Põe algema lá? Sim. Fiquei sabendo que já teve caso, né? Já, já teve casos. Uma mulher trans foi discriminada numa loja e chamaram a polícia e o gerente da loja saiu algemado. Tá vendo? Só? Então, o que você está achando disso tudo, Joelma? Bom, né? Oi, pessoal de casa, tudo bem? Que prazer estar aqui novamente. Gente, essa mulher está incrível. Esse estúdio novo está maravilhoso. Você viu que meu cabelo cresceu, de repente? Essa equipe sempre é incrível. Muito agradecida. Eu estou tomando uma vitamina, gente, depois eu compro. Muito agradecida pelo carinho. Eu achei excelente todas essas medidas, apesar de ter uma crítica e de ter vindo isso assim, tardiamente, né? Isso poderia já ter acontecido. Mas essa punição é até uma forma de despertar aí as pessoas pra uma consciência que a gente não tem mais que ter esse tipo de preconceito. Afinal de contas, nós somos todos iguais, né? Conceito. É uma judiação, né? A gente tem que falar que isso é crime, né? Tem que criminalizar o óbvio. Tem que criminalizar isso. Exatamente. O óbvio, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, só assim mesmo pro pessoal começar a respeitar. É um absurdo. E o que mais é a judiação que eu digo é quantas pessoas já não morreram, né? Por conta disso, precisou morrer um monte de gente pra agora o pessoal tomar. Mas você acha que vai mudar? Você acha que o pessoal vai ficar com um pouco mais de medo antes de abrir a boca, antes de olhar, antes de bater? Olha, eu estou muito esperançosa. Há 50 anos, né, foi a revolta de Stonewall e muita coisa de lá até aqui já mudou e vem mudando. E essa criminalização é uma conquista. Por mais que tenha sido mais uma vez pelo Judiciário e não pelo Congresso Nacional, mas já é uma conquista. E eu acredito que muita coisa ainda pode mudar e pode melhorar, sim. Tomara, né? Eu estou recebendo também hoje a Red Alor, que ela é uma cantora que está fazendo muito sucesso. E, Red, eu queria te perguntar, você já sofreu algum preconceito? Você já percebeu olhares diferentes pra você? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, meu amor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Olha, a gente que é sumido e que bota nossa cara no sol todos os dias, sem medo, é óbvio que a gente sempre tem olhares estranhos, sempre tem alguém que não te aceita por completo. Isso acaba incomodando demais, porque eu penso duas vezes antes de sair da minha casa. Eu tenho medo de ir pro Uber, eu tenho medo de andar de ônibus, eu tenho medo de fazer qualquer coisa comum e natural do dia a dia. Por conta disso, já é algo que me barra muito, assim. Você já chegou a se sentir acuada em alguma situação? Sim, sim, muitas vezes, muitas vezes. Ainda mais quando eu tenho evento, que às vezes eu tenho que sair montada, ou às vezes eu tenho que colocar a peruca no evento e as pessoas me veem no meio do caminho, sabe? Tá. E é bem complicado mesmo essa parte, eu ainda sinto muito preconceito da sociedade. Que coisa, né, gente? Fazer o quê? Desse lado de cá também, tanto meus amigos aqui. A profissão de cabeleireiro, né, Alex? Já foi alvo de muita zoação aí, né? Também de muito preconceito. Boa tarde pra vocês três. Boa tarde. Boa tarde, né? Mira, foi uma coisa muito engraçada, que ontem mesmo eu estava vendo sobre algumas barbearias, e hoje uma coisa tão básica, tipo assim, a barbearia ter que colocar na placa, tipo assim, aceitar é opção, né? Tipo assim, o resto é respeito, você tem que respeitar a opção sexual de outra pessoa. E eu acho que, tipo assim, gente, somos todos seres humanos, e acho que quando passa pra falar, tipo, pô, o cara, a própria pessoa que vai atender uma outra pessoa, tende a tentar tratar ela com diferença pela opção sexual dela ou não, entendeu? Eu acho que isso é muito, já veio tarde, mas antes tarde do que nunca. É, exatamente, gente. Vamos mudar esse negócio de uma vez por todas, né? E o Alex tá aqui, não tá só pra opinar não, viu, gente? Ele tá aqui pra falar de uma moda, daqui a pouco eu vou te mostrar. Você já ouviu falar do bigodinho fininho e do cabelinho na régua? Já ouviu falar? Já ouviu falar? É legal, né? Eu choro de rir quando eu vejo o vídeo, gente. Se você não conhece ainda essa expressão, já virou meme na internet, a gente vai te mostrar agora. Bigodinho fininho, cabelinho na régua, tô solteira. Legulei? Fala, legulei! 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 Esse foi o meme que deu origem a essa febre. E por isso, fomos até uma barbearia da zona norte de Rio Preto pra saber exatamente o que é bigodinho fininho e cabelinho na régua. Geralmente, né, esse negócio de cabelo na régua, bigodinho fininho, na verdade foi uma gíria, né, que se tornou, que veio lá das comunidades do Rio de Janeiro, né, e aí acabou chegando mais pra cá, pra nós, né. Legulei! 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 E é isso. Desde quando eu era pequeno, cortava só um corte social. Aí eu comecei a ver as molecadas na rua com corte diferente. Aí eu encostei no meu cabeleireiro e falei, ó, quero lançar esse corte aqui. Cabelinho na régua e bigodinho fininho. Aí virou moda, velho, que eu cortei a primeira semana, a segunda, comecei a gostar e tô até hoje aí com o corte. Então, já que você tá me entrevistando, vamos deixar o corte na régua hoje também. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E é claro que o Rodrigo, nosso produtor, não teve como fugir. E aí, Mira? Bigodinho fininho, cabelinho na régua, tô solteiro. Fala, amigo Ney! Fala, gurnei! Legulei! 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 A gente vai voltar lá, tá bom? Ô Rodrigo, cadê você aí? Vem ensinar a dancinha. Pega que obra é do suíter aí, que eu quero ver o Rodrigo! Fica de pé e vem mostrar! Se você gostou, faz o sinal aí! Você curtiu? Curtiu? Faria de novo? Eu não faria nada Deixa eu ver seu cabelo, fica quieto aí Deixa eu ver, fez na sobrancelha também Gente, e o pessoal do suíter Gostou do novo Vizu? Muito bem, Luizinho Bob, Fernando, tá tudo aprovado Muito obrigada, seu Rodrigo O senhor foi muito corajoso de participar da matéria Agora eu quero que vocês me contem aqui Esse orelha tá caindo quase os seus cílios Que você colocou aqui Amor de Deus, gente Pegou essa moda mesmo? O que é legal que assim, ainda tem muita sofisticação também Não precisa ser necessariamente Aquela coisa tão Regrada, sabe? O bigodinho fininho, cabelinho na régua É esse cabelinho que hoje A gente perde horas arrumando Eu também tô com cabelinho Você coloca a identidade que você quer Cada um cria a sua identidade O Michel vive brincando com a gente lá no salão E Michel, dá pra ousar? Dá pra você ser criativo? Os clientes geralmente Pedem mais ou menos a mesma coisa Não, o legal é isso É montar o seu corte De acordo com o seu estilo E caiu pra noite, né? O Arnaldo já tá com o bigodinho fininho, né Arnaldo? Eu já tô Já uso desde o carnaval Já uso a primeira vez E eu acho que fica essa coisa meio que sexo sem ser vulgar Ignorei E você fez isso porque você gostou? Porque você viu também alguma coisa na internet? Na verdade, meu pai usava E aí eu queria ir diferente pro carnaval Eu não sabia exatamente o que eu faria Então aí eu fiz pela primeira vez E agora eu uso sempre Foca no bigodinho fininho aí do Arnaldo Foca Esse é o bigodinho fininho Mas ele pode ficar mais fininho que isso, meninos? Dá pra ficar mais fininho? Dá pra ficar mais fininho, mais ralinho Mais grosso não é tão interessante, né? Igual do seu madruga, não Não, não, não E o cabelinho na régua ele ainda não tem Ele tem só o corte, é isso? Mas ele não fez o risquinho ainda Isso, e a gente vai finalizar ainda aqui agora Pra ficar o corte completo Dá pra fazer o risquinho aqui, né? Dá pra fazer o risquinho Aí o risquinho é a vontade Tá, já vai preparando o material É circular, é em cima, é embaixo, é atrás Igual do Alex Oi? Já pensou que você vai querer? Não, pode ser o risquinho Risquinho Sobrancelha também? Não Sobrancelha, eu acho que se quiser pode ser Não vai fazer sobrancelha também? Não Não, só o cabelo? Eu acho que só o cabelo Que tal o viu? É que legal que assim, tem que cuidar Porque a profissão, né? O Arnaldo, ele tem uma profissão Duas profissões bem divergentes uma da outra Verdade, verdade Engenheiro e cantor Sim Então, tipo assim, apesar de ter que estar com essa coisa da moda Ele quer estar na moda, igual como ele diz Que é ter esse visual mais picante, assim, coisa e tal Mas também não pode esquecer que ele vai atender, às vezes, um cliente mais sério E tudo mais Então dá pra se colocar Igual o meu caso, eu atendo muitos, diversos tipos de pessoas Então eu fiz, olhando de frente, sou o menino em cartinha Aí quando vira as costas, pá Mostrou a personalidade do garoto Tem uma personalidade, lógico Então já vai preparando as coisinhas Aí no próximo bloco você vai fazer o risquinho do cabelinho na régua A gente vai ver Não é pra você ir em casa sair fazendo, não, viu, gente? É pra você ir no cabeleireiro fazer se você tiver vontade, não é? É perigoso, além de tudo Perigoso, além de tudo Red Alor tá aqui comigo, junto com o Gabriel no violão Red, você acha que eu tô assim, meio drag hoje? Olha, não tô linda? Você tá maravilhosa, eu amei Gente, olha o tamanho desse cabelo Não é? Deixa eu mostrar E é natural, viu, gente? Fica, fica, fica do meu tamanho Fica de pé aqui pra gente ver Vou ficar, peraí Só um pouquinho mais alto Sente, pouquinho Deixa eu ver o tamanho do seu salto Nossa, não tá muito alto não Olha o meu, gente, que grande que tá hoje E mesmo assim Vai, eu vou fazer uma foto Ai, que linda Show de bola Me conta uma coisa Você tinha ou tem, não sei, uma dupla sertaneja Sim Onde você não se montava Isso, isso Você entrava como uma dupla, dois homens, no caso Isso, eu e meu irmão Isso, vocês dois Agora, você começou a se montar há quanto tempo? Mais ou menos dois anos Aí mudou o nome, mudou tudo Mudou tudo E aí mudou também a tua fama, né? Deu uma mudadinha E aí, um monte de lugar Essa mulher tá famosa, gente Falei, deixa eu levar ela lá de novo Você viu, menina Eu fiquei chocada Por que você acha? O pessoal gosta, aceita Ou o pessoal fala Puxa, merece mesmo Porque ela se caracteriza Tá linda, tá bonita E além de tudo, lógico, né, gente? Que tem aí muito talento envolvido também, né? Porque não adianta só se montar, né? Tem que cantar É um trabalho bastante completo Tem muita coisa por trás de tudo Eu acho que o sucesso da minha música E de todo o trabalho que eu tô fazendo Vem do nosso público Que é extremamente caloroso Extremamente receptivo com o nosso trabalho Eu sou extremamente grata por tudo isso E eu acho que ser diferente influencia também Eu acho que o pessoal tá buscando Tá se abrindo mais às coisas diferentes agora, assim Entendi Passa o microfone um pouquinho pro Gabriel Gabriel, como é que foi pra você essa mudança, né? Do teu irmão ser agora a Red nos shows Fazer, se montar tudo Como é que foi aparecer junto E iniciar essa nova dupla? Eu acho que... Não, fica tranquilo também Tô, a gripe me pegou Eu acho que pra mim foi... Meu irmão me preparou muito bem Desde o início Pra aceitação, no caso Então eu acho que Conforme ele foi se apresentando Eu fui convivendo Desde o início Eu aceitei muito bem na Grêmio A gente conversava muito Presta pra ela o microfone, por favor É, depois eu pego A gente sempre conversou Na verdade, como a gente cresceu junto Trabalhando junto Desde muito novinho A gente sempre conversou muito Então o meu papo mais sério Mais direto Sempre foi com o Gabriel Entendi Então eu sempre informei muito ele Sobre tudo que acontecia Sobre toda a realidade Então ele sempre foi muito, muito bom Então o apoio da família também Deve ter sido importante Pra você fazer essa mudança Sim, sim É um pouquinho mais difícil Porque as cabeças são bem fechadas Outra geração, né? Normal Mas é um trabalho de todo dia A gente falar alguma coisa E colocar uma coisinha nova na cabeça E tá tudo certo E como é que mudou assim Da água pro vinho Da dupla sertaneja Pra Red aparecer? Vocês chegaram e falaram Amanhã Amanhã eu vou de Red Como é que é? Como é que foi essa? Porque é muito diferente, né? São dois mundos O sertanejo tem até um machismo Muito embutido, né? Muito, muito, muito Como que foi essa mudança? Na verdade, eu continuo fazendo sertanejo Com drag Então eu acho que eu não saí totalmente Dali do que eu fazia Mas eu sinto que foi aos poucos Eu me assumi gay Depois eu fui evoluindo artisticamente E eu vejo a Red como uma evolução artística de mim Então é natural, gente Super natural Vai fluindo Agora além da beleza A gente vai ouvir o seu talento Combinado? Combinado O que vocês vão tocar nesse programa? Vamos fazer uma da Lawana Prado, pode ser? Fiquem à vontade Red, a Lora, o Digo Simbora Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Uma hora e sete anota aí Acerta o seu relógio Porque é a hora boa que tá chegando Muita gente tá se dando muito bem Com a promoção Coca-Cola retornável Viva mais sustentável Gente, são dez casas E um milhão de produtos da linha retornável Que você pode ganhar Olha só essa matéria Como é fácil você participar Promoção Coca-Cola retornável Viva mais sustentável Compre um produto da linha retornável E envie o código da tampinha No site da promoção Você concorre a dez casas Uma por semana E ainda pode ganhar Mais de um milhão de produtos De Coca-Cola retornável Na hora E pra facilitar Você pode mandar O código da tampinha Que é esse aqui Que eu vou te mostrar Toda tampinha amarelinha Tem esse código Você pega esse código E manda pelo WhatsApp Se você preferir É o 21 4002 21 21 É moleza, né gente? Depois de mandar o seu código Você descobre na hora É super bacana O que você ganhou E aí você pode retirar O seu produto retornável No ponto de venda Mais próximo E tem mais, viu? Se você ganhar Você pode indicar um amigo E assim que ele se cadastrar Ele também ganha Um produto na hora Não é demais? É muito bom mesmo E é por isso Que eu decidi comprar A Coca-Cola retornável E viver com mais sustentabilidade E economia também, né gente? E agora com licença Que eu estou sem fôlego Depois de falar tanto Vou beber minha Coca Ai que delícia Espera aí Ai, muito bom Vamos continuar nosso bate-papo aqui Ó, uma pesquisa mostra, gente Que 97% das mulheres Já sofreram assédio Em transporte público Você ouviu o que eu falei? 97% das mulheres Já sofreram algum assédio Em transporte público Essa pesquisa aí mostrou Gente, isso é um absurdo, né? E tem uma história que viralizou Nesses dias aí Que muita gente viu Que uma mulher Vê uma passageira Sofrendo um assédio Num ônibus, né? E ela entrega um bilhetinho Pra salvar Essa outra suposta amiga Isso aconteceu no Rio de Janeiro, né? Aí, ó Tem o que está escrito No bilhetinho dela Moça Mexe na sua orelha direita Se esse cara do seu lado Estiver te incomodando O meu nome é Camila E você pode fingir Que me conhece Gente Eu achei isso tão demais Tão demais E hoje a gente resolveu Falar da homofobia Resolvemos falar dos assédios Também da sororidade Que é isso daí Quando uma mulher Ajuda outra mulher Antigamente mulher Era rival de mulher, né? Aí aquela coisa Eu estou concorrendo com você Está mudando, né, Joelma? Graças a Deus Olha que exemplo mais lindo Do bilhetinho Não é, gente? Ela teve capacidade de pensar E observar E inteligência Eu achei Essa história incrível Assim, né? Uma sutileza dela Ela de ter percebido Isso no ônibus Que existia uma igual ali Precisando de ajuda, né? Parabéns A menina aí Pela É Né? Por essa atitude Tão incrível Ela foi super inteligente, né? Também de bolato Mexe na sua orelha Tem muitos casos Que você atende De assédio? É Todos os tipos de assédio As denúncias Elas são inúmeras, né? Nesse sentido de assédio Em transporte público Em festas Sempre tem muitos casos E graças a Deus Hoje é crime Em setembro de 2018 Foi promulgada uma lei Inserindo no código penal O artigo 215-A Que é o crime De importunação sexual Certo Antigamente não podia Criminalizar isso Porque não se enquadra Em estupro Né? Mas agora é Importunação sexual Então pode-se fazer A denúncia Busque orientação profissional Faça a denúncia Porque pode dar Até cinco anos De reclusão E olha A gente pensa, né? Só no Rio de Janeiro Que isso acontece Só em São Paulo Que acontece Onde tem metrô Onde tem mais superlotação, né? Mas não, viu gente? Quando a gente resolveu Fazer essa matéria E conversar sobre o assunto Nós descobrimos Muitas pessoas Mulheres e homens Aqui de São José do Rio Preto E também da região Que sofreram assédio Mas infelizmente Elas não querem Vir até a TV Pra falar sobre isso, né? Porque se sentem constrangidas Então não é só lá não, viu gente? Aqui no nosso interior também, viu? Também acontece muito Infelizmente Daqui a pouco a gente vai falar, né Joelma? Que não é só o assédio sexual Correto? Sim Tem vários tipos de assédio, né? Tem, tem vários tipos de assédio Tem os canais de denúncia Como a doutora colocou Que a gente pode colocar assim A sociedade vem mudando, né? Devagar Mas graças a Deus Aí nós estamos vendo Um despertar das pessoas Principalmente nas mulheres, né? Porque a gente luta Contra uma cultura do machismo Então você desconstruir isso E voltar a construir Não é fácil, né? É um trabalho de formiguinha Que tem que ser feito Pela psicologia Pelo direito, né? E pelas mulheres em geral Pelas apresentadoras de televisão Que cedem o espaço Pra gente poder falar De um assunto tão sério Pelos cabeleireiros Pelos músicos, né? Então é uma sociedade Realmente que precisa Se unir e despertar Numa outra sociedade Que está muito adoecida, né? Que essas coisas são crimes, né? Que tratar o outro com diferença Realmente é crime Então faz todo sentido Faz E a gente abre esse espaço aqui, gente Porque você já sabe, né? Você que está com a gente Há muito tempo A programação do SBT É uma programação saudável É uma programação leve A gente está discutindo hoje Três assuntos super pesados De uma maneira informativa Pra você que está em casa E de uma maneira leve De uma maneira que todo mundo Consegue entender O que a gente está falando, né? Ok Acontecem tragédias Acontecem coisas ruins Muitas mortes Tudo isso é passado Principalmente no nosso jornal Mas é informar você Que está em casa E não explorar o assunto Pra ter audiência Aqui a gente não precisa Graças a Deus A gente está em casa É a TV da família Por isso que vocês estão aqui Ai, eu falei bonito agora, né? Ai, eu adoro essas coisas Bom, vamos lá fazer agora Esse risquinho na régua Não é, né? Cabelinho na régua Cabelinho na régua Cabelinho na régua Bigodinho fininho já está aí, ó Gente, bigodinho fininho Cabelinho na régua Tem que falar assim, né? Que nem o negro negro Vai, Alex Nego negro Nego negro Nego negro Depois do Rodrigo Eu nunca mais me atrevo a dançar Pois é, pois é Ó, você vai fazer de uma vez só Ou será que dá pra dividir isso? Dá pra dividir Então você consegue começar agora E terminar no outro bloco? Isso Pode ser? É com a maquininha Ou é com a navalha? Isso, eu começo com a maquininha Fazendo a marcação E depois só venho com a navalha Porque se você começar com a navalha Primeiro pode ser que você erre Então vamos marcar primeiro Tá Depois a gente vem com a navalha Ai meu Deus do céu Olha lá Vai fazer ao vivo, gente Relaxa Tem que saber fazer o negócio Ó, você sabe que Tipo assim A gente tem noivos no salão, Mira Que querem fazer Tipo assim Que a data do casamento O cara fala Nossa, não Mas o que você acha? E a gente já teve vários noivos Assim Pessoas que normalmente na vida Eram mais formais E pra esse tipo de data Acaba chegando no Michel Abaixar um pouquinho Esse braço aqui Já só não tá dando pra ver Se quiser virar ele também Deixa eu virar um pouquinho A cadeirinha vira Ai, ai, dá pra ver Vê se melhorou Aí melhorou, né? Ah, e assim A pessoa chega Por pensar em ser uma data especial Em fazendo isso também E o que é legal Que a gente olha agora Nossa, é uma coisa tão atual Então agora Mas a gente buscar os cabelos Da década de 50 Que era totalmente repartido Feito, congelado no gel Como pompador Esses tipos de corte Era marcado? Eles eram marcados Só não A navalha, o barbeiro Hoje ele é um procedimento Que tá completamente em alta O movimento masculino Dentro do salão Ele tende a aumentado Muito mais Até assustosamente Mais do que o feminino Olha só O homem hoje O homem se cuida Graças a Deus, né? Porque a gente gosta de homem cheiroso Bonito Não, e assim É legal A mulher hoje Ela gosta do cara Não vai fazer tudo não Que eu quero olhar depois Ela gosta do cara Que vê essa imagem Que cuida dessa imagem Então já foi Essa questão Tipo Hoje não é nem mais Questão de ser método sexual É Não É questão de ser Homem que se cuida Vaidade, gente Vaidade Eu acho que A valorização da sua própria imagem Usando ela Pra te dar um fortalecimento maior E tipo assim O risquinho Ele simplesmente Marca a direção Que você vai jogar Aquele cabelo Entendeu? Sim, é como se fosse uma divisão Mais marcada Forçada Forçada Só que antes A gente fazia isso com gel Entendeu? E como você consegue fazer Pra ficar tão retinho assim? Como é que não fica um caminho de rato? Não O risquinho Eu caminhei na régua Eu não vi nenhuma régua Muitos dados de profissão Muito treino É, muito treino Muitas cabeças raspadas No começo é complicado, sim Mas aí você vai treinando Tem gente que faz em casa, viu? É mesmo? Tem gente que faz em casa O Arnaldo mesmo faz o bigode em casa Às vezes eu tento Mas às vezes eu me arrependo Porque eu entro Ele manda mensagem Pra Michelle Fazer meu bigode aqui Eu falei assim Cuidado Depois você vai voltar aqui É que nem tirar a sobrancelha Gente Você pensa que consegue tirar em casa Ah não É só um pelinho aqui Daí você vai tirando, tirando Tirando Quando você vê Acabou com a sobrancelha Vai no salão bonitinho Que tem sempre um salão bom Do lado da gente Pra poder fazer Já volto pra gente acabar Combinado? Deixa eu ir lá Com a minha amiga Red Alor Que é cantora Tá fazendo o maior sucesso Aqui na região E a agenda de show Tá lotada aí? Tem bastante show Graças a Deus Tô fazendo bastante evento O pessoal tá chamando muito E eu tô muito feliz Com todo o resultado Da minha música E do clipe Que inclusive Eu lancei um dia depois De ir no seu programa Eu lembro Eu lembro Quando a Red veio aqui Ela falou Amanhã tô lançando o clipe E aí passou um tempinho Eu vi você em outras mídias E tudo mais Fiquei muito feliz Falei Chama a Red de novo Que agora é a hora Então por favor Pode acabar esse bloco pra gente Vamos cantar então Vamos lá Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade Já tô de volta E gente A melhor festa de Arassatuba Tá chegando Imagina só Os melhores shows Da música sertaneja Com direito A uma variedade De opções gastronômicas E o tradicional Shopping Brahma Geladíssimo Tudo isso Incluso a noite inteira Então não Então não Então não deixe só Então não deixe só Na sua imaginação Não Corre E vá curtir De verdade Tudo isso E muito mais No Camarote Brahma Ó Você compra agora mesmo Seu ingresso no site Acessa aí Totalacesso.com E garanta o seu lugar Gente O melhor espaço Da festa Com as melhores Companhias E o clima perfeito Para momentos inesquecíveis Dá só uma olhada A melhor festa de Arassatuba Está chegando Imagina Os melhores shows Da música sertaneja Com direito A uma variedade De opções gastronômicas E o tradicional Shopping Brahma Gelado Tudo ao inclusive A noite inteira Não deixe só Na imaginação Corra e venha Curtir de verdade Tudo isso E muito mais No Camarote Brahma Compre agora mesmo Seu ingresso No site Totalacesso.com Que garanta seu lugar O melhor espaço Da festa Com as melhores Companhias E o clima perfeito Para momentos inesquecíveis Camarote Brahma Um brinde Ao que realmente importa Beba com moderação É isso aí Camarote Brahma Um brinde Ao que realmente importa Então aproveita E garanta seu Tá bom? E vamos continuar Nosso bate-papo aqui Sobre assédio agora Porque é o seguinte A gente conversou Sobre o assédio sexual Sobre as mulheres Que são assediadas No busão No metrô E etc Mas existem outros tipos De assédio também Que a gente vai mostrar Para você agora Não é meninas? Pode colocar Produção Por gentileza Para você saber Junto comigo Quais são esses tipos E ficar esperta Abrir o olho Assédios comuns Sexual Moral Psicológico E virtual Vamos lá Productions Aê! Sexual, moral, psicológico E virtual E o assédio Eu queria deixar bem claro Aqui Ele não é só Para mulher Né gente? Qualquer pessoa Pode ser assediada Sim, mas o assédio sexual Ele é diferente Da importunação sexual Ah, então fala A importunação sexual É aquele caso Do ônibus Das festas Onde alguém Quer tirar proveito Da própria lacívia Em relação ao outro Né? Agora O assédio sexual Ele ocorre Único e exclusivamente Ou no ambiente de trabalho Ou no ambiente acadêmico O assédio sexual Ele tem um caráter objetivo Que é a pessoa Querer adquirir Uma vantagem sexual Da outra Se utilizando Para isso Da superioridade Hierárquica Dos cargos Ou seja Vou te dar uma nota alta Se você sair comigo Exatamente Eu vou subir você de cargo Se você sair comigo Isso é um assédio sexual O assediador Ele precisa ser necessariamente Um superior Um superior hierárquico Hum E hoje em dia Com esse negócio de internet Com esse negócio De tirar um pente fácil Vamos abrir o olho Né Joelma Qual desses assédios Você mais recebe Porque isso deve mexer muito Com o psicológico da pessoa Que é assediada Com certeza o sexual Sem sombra de dúvidas Principalmente no caso Das mulheres O que ela colocou Não é só com relação A mulheres Os homens também Sofrem de assédio Mas o sexual E ultimamente Tem aumentado muito A questão virtual Pessoas que estão Sendo assediadas De forma virtual Isso causa Diversos transtornos Na vida da pessoa Prejuízo A saúde mental E precisa ser tratado Como é que é um assédio virtual? É uma ameaça? Quase? É, pode ser uma ameaça Pode ser a exposição Da imagem Do outro Do outro Os nudes Da vida Sim Pode acontecer De uma forma discriminativa Ou do assediador Mandar fotos dele Para outra pessoa Né? E sempre Muito importante Quem for assediado Desse tipo De forma virtual Que tire prints E procure É a prova Sim Tem que tirar prints Antes que o outro lado apague E registrar Um boletim de ocorrência Porque hoje Também Essas pessoas Estão resguardadas Pela lei Tá, perfeito E nesse caso Né? Do assédio virtual A gente percebe O aumento Com os jovens Né? Inclusive Temos casos registrados De suicídio Devido ao assédio virtual Mas por que a pessoa Acaba se culpando Por conta De um assédio De outra pessoa? Não, não é a questão De se culpar É a questão De se sentir Tão constrangida De toda aquela vida Dependendo da situação Dela Está sendo aberta Ao público É algo que está causando Um constrangimento Tão grande Que ela não consegue Dar conta disso Puxa vida E como é que eu sei Que é um assédio? É... Como é que essa funcionária Recebe uma cantadinha Do chefe? É... Já pode ser considerado? Ou isso precisa ter Uma prova? Precisa estar escrito Pra ela poder fazer Esse B.O.? É... Dá pra fazer Esse boletim De ocorrência Né? De sempre Que você se sentir Discriminado Desconfortável A partir do momento Que existe um desconforto Né? Seu Dentro do seu Ambiente de trabalho Onde o seu chefe O seu superior É... Te deixe desconfortável Ali no ambiente de trabalho Você se sinta já Desmotivado De trabalhar O receio O medo A sua ascensão Evitando a pessoa Exatamente A sua ascensão Dentro da empresa Fica condicionada A alguma vantagem É... Você já pode registrar O boletim de ocorrência Sim Esse jeito que você falou Agora também vale Pra homofobia? Também vale Se um gay Se sentir discriminado O que ele tem que fazer? A mesma coisa? Ele tem que ir direto Pra polícia fazer um... Ó Com certeza E aí entra na lei É... De racismo Que agora está inserido Né? A orientação sexual E a identidade de gênero Você não pode ser discriminado Pela sua orientação sexual Nem por sua identidade de gênero Nem pra frequentar Nem pra ser negada A matrícula em escolas Faculdades Pra você Não pode ser discriminado Em entrevista de emprego As pessoas não podem deixar De te contratar Numa empresa Por conta disso E até mesmo a promoção Você não pode deixar De ser promovido Por conta da sua orientação E eu acho que agora É a hora de todo mundo Se unir e realmente Não deixar que isso aconteça E ó Tem uma pessoa muito especial Participando aqui Um telespectador É o Everton Messias De Mirassol Everton Um beijo grande pra você O Everton Assiste ao programa Todos os dias Né Everton? Ele pergunta Gostaria de saber Como devemos provar O crime contra a homofobia Parabéns pelo tema É mais ou menos O que a gente acabou de falar Né? Então como Mas como que eu vou provar? Como que a Reddy Que falou que já foi num lugar E já sentiu Que foi discriminada Como é que ela vai provar Que o outro discriminou? Nós temos um melhor amigo Na... Junto com a gente Todos os dias Que a gente usa pra tanta coisa Mas na hora de provar A gente não usa O celular O celular Na hora que tiver acontecendo Filma Se você for a vítima Se você for uma testemunha E vê isso Grave Não se cale nunca Use o celular Grave Se for virtualmente Tire prints E junta tudo isso E vá Na delegacia Sempre bom também Ir acompanhado de um advogado Uma advogada Engajada na causa Ali Né? Pra te orientar Porque o tratamento Inclusive Quando você está Acompanhado de um profissional Muda Muda muito E Joelma Quando você recebe Alguém no seu consultório Essas pessoas Chegam a fazer isso Que a Carolina está falando Vão fazer o BO Ou geralmente Elas falam Ah não Vai passar Deixa Vou pedir demissão Vou sair da empresa Acho que foi culpa minha Porque eu fui trabalhar Com um decote Um pouco mais ousado Tem esse lado também? Tem esse lado sim Geralmente Eles vêm já Com algum transtorno Mental instalado E quando você Começa a conversar Com eles A gente chama De psicogênese Que a gente volta Lá na raiz do problema Que eles relatam isso Nós sempre orientamos Isso que a doutora falou Você vai procurar Um profissional Um advogado Especializado Vai fazer um boletim De ocorrência Vai continuar fazendo O tratamento aqui Porque a própria avaliação Psicológica Também serve Como prova Né? E a gente orienta Inclusive Fazer a denúncia Entendeu? Procurar o profissional E fazer o boletim De ocorrência Assim Isso não é brincadeira Não, viu gente? Não é brincadeira O assédio pode causar Um problema psicológico Na pessoa Não pode? Sim Passar isso todo dia Todo dia, né gente? A gente percebe As pessoas Adquirem algumas doenças Que a gente chama Que a gente chama de psicossomáticas Principalmente no caso Das mulheres Que é o meu grande foco De trabalho Elas começam a ter Cistite De repetição Enxaqueca As dores de cabeça Elas falam assim Eu tenho dores pelo corpo Que andam Pelo meu corpo Que eu não sei Onde começa Onde termina Então a gente vê Diversos relatos Dores de estômago E aí faz toda Essa investigação Orgânica Com o médico E não aparece Nenhum sintoma Orgânico mesmo Entendeu? Que justifique Aquelas dores Ou aquela patologia A gente descobre No consultório Muitas vezes É um problema Que a pessoa Está vivendo Nesse sentido E tem mais WhatsApp agora Dá uma olhadinha Quem mandou Recado pra gente É a Melissa Fênix De Birigui E ela É a Miss Trans São Paulo E a Miss Mundo Ai que legal Melissa Parabéns E ela quer mandar Um recado Não podemos Esquecer Que o maior Preconceito Existe É no próprio Grupo Obrigada Melissa Pela sua participação A foto da Melissa Gente Olha só Que mulher Eu quero você Aqui no programa Melissa A produção Vai te ligar Aí Quero ver você Legal Obrigada Viu Isso que a Melissa Falou Que o preconceito É no próprio Grupo Tem muito Preconceito É que na verdade A sociedade Num geral É muito Preconceituosa Tem muito Preconceito Enraizado Na cabeça De todo mundo E eu acho Que a gente Só consegue Tirar isso Quando a gente Vai atrás Quando eu Pega e falo Eu quero sair disso Eu quero Mudar Quero ser uma Pessoa melhor E ai você Vai atrás E busca Melhorar como Pessoa E crescer Nesse sentido Mas Sempre tem Em qualquer lugar Preconceito É inevitável Mas Eu ainda sinto Que a maior parte Do preconceito Vem da outra População Vem do Fora do grupo LGBT A gente é muito Unido Mesmo assim Com todo esse Porém A gente ainda Tem muito Muito A gente consegue Se unir muito Agora você vê Eu acho que o preconceito Tá muito ligado Ao julgamento Eu bato o olho Julgo Primeiro Depois eu vou conhecer E muitas vezes Você quebra a cara Porque aquela pessoa Que você julgou Ela faz muito mais Bondade do que você Muito mais caridade Do que você É muito mais bacana Do que você Entende o mundo Bem melhor Então vamos parar Com esse negócio De julgar Só pelo corpite Porque o corpite Todo mundo é igual Todo mundo é caveirinha Todo mundo é caveirinha Então bora lá Pode terminar O bloco Para a gente Vou fazer Tira o olho Tira o olho Que é a minha música Tira o olho Tira o olho Tira o olho Do meu Aplique, bebê Assista no YouTube Também o clipe Talvez não é traição Talvez é uma opção Se ele não te quer A culpa não É minha não Não sai pra lá Não importa o que ele fez Se vira aí Ele é seu Não é meu ex Não vem Com essa conversinha Não Se eu tô solteira Eu não quero confusão Tira o olho Tira o olho De cima de mim Se eu tô solteira É porque eu tô muito bem assim Tira o olho Tira o olho De cima de mim Se eu tô solteira É porque eu tô muito bem assim Tira o olho Tira o olho De cima de mim Já voltei E você aí de casa Pode ajudar o Hospital do Amor Que fica em Barretos Cedendo o direito de resgate E comprando o título De capitalização Saúde, capa e filantropia premiável A gente confere os prêmios da semana agora No Supergiro são 20 prêmios de 2 mil No primeiro sorteio tem uma moto Honda No segundo tem um Mobi No terceiro tem um HB20 E no quarto prêmio tem uma S10 cabine dupla pra você Então presta atenção Quem mora em São José do Rio Preto e região Aproveita, compra o seu título Só 10 reais Preencha corretamente todos os campos Depois você acompanha o sorteio dia 30 Aqui no SBT O regulamento geral Tá em saúdecafregião.com.br Ou você pode ligar no 1732129034 Combinado? Boa sorte pra você Vamos lá terminar o bigodinho fininho Cabelinho na régua Mulher não pode ter, né? Só se tiver cabelo muito curtinho Ó, mas você sabe que nos cabelos afros No cabelo assim As meninas também fazem a divisão Faz metade É, faz a divisão E no penteado clássico também A gente faz pra ficar exatamente Com essa linha de Às vezes nuca Elas raspam as nuca Faz uns desenhos assim bem legais Ah, não tinha pensado nisso Porque fica como a divisão do cabelo Ai, se eu tivesse o cabelo áfrio Eu ia fazer Undercut Tem o undercut De picante São vários cortes Direcionados também Que vem do universo Que é tanto Ele mescla entre o universo masculino e feminino E que encaixa Eu acho que as pessoas hoje Tem que ter personalidade Isso A palavra exata tá aí Segurar ela Segurar a marimba Segurar a marimba Vamos acabar então A navalha Boa sorte pra vocês aí Faz bem devagarzinho Pra gente gravar bem pertinho aí Ó Isso Vira mais ele pra aparecer ali Ó, Michel Isso Você não fica Não, aí você fica na frente Vira mais pra cá Do jeito que vocês combinaram antes do programa Aê, obrigada Show Porque eu quero ver como é que Gente, mas Por que que depois da maquininha tem que passar a navalha? Porque ele aparece mais, né? Marca mais Vai ficar sem nem pelo, sem nada Só a pele mesmo Quanto tempo dura esse risquinho? Isso aqui uma semana É por isso que eles vão muito em cabeleireiro Hum Tem isso que é legal Tem isso que é legal Você bora ele está em cabeleireiro O pelo é igual a barba Ele nasce de uma semana pra outra Ele já cresceu E já perdeu o desenho Que nem cabelo branco, né gente? E tem pessoas que tipo A pele não aparece tanto Faz com uma tonalização no cabelo O esfumado para com a cor também Pra ter essa passagem E ficar mais drástico essa coisa Olha como fica jantinho O Arnaldo ele já tem a pele clarinha Então já vai aparecer muito Gente, que legal, Michel E chega ao ponto de ter pessoas Fazer com lápis de maquiagem Lápis bege Forçar com lápis Pra ficar mais nítido na balada Aí você quer chegar tipo na balada Ó, o do Arnaldo já aparece Olha lá no vídeo, que legal Muito show Ah Eu já tive cru Já tive assim também Uma vez o Michel fez um Que começava aqui E terminava em vários assim, ó Era um máximo A gente brincava que era pegada do tigrão Gostoso, né? Demais Vê o trabalho Agora é só finalizar Já tá pronto? Pronto Olha só E o bigodinho já tá finalizado? Só no estilo Ah, o bigodinho Pode passar uma pomadinha também Cuidado do bigodinho, né gente? Bigodinho tem que ser cheirosinho, viu? Não tem que cheirar macarrão É verdade É, pelo amor de Deus Né, por favor Barba você sabe que é um trabalho Porque a gente Barba também Tudo que você come Ela fica na barba Então a gente tem que lavar Condicionar Homens às vezes esquecem Que barba, bigode A gente passa condicionador É pelo É pelo, é verdade E é um pelo mais grosso Do que o pelo que a gente tem no cabelo Verdade Eu não tinha pensado nisso E é um pelo grosso Ele espeta Então a gente passa condicionador Pra ficar hidratadinho E vai lá e dá aquela Muito bom Curtir, hein? Então, Negunay tá com tudo Negunay tá com tudo Pode então levantar Pra gente mostrar aí O stylist que o Arnaldo ficou Já quero agradecer vocês três Por terem vindo Arnaldo, obrigada Por você topar a nossa brincadeira Vira ali de ladinho Mostrando seu cabelo Olha o style Faz um carão aí Faz um carão de Negunay Aê, Negunay Ah, show Muito bom Alex, obrigada também Obrigado eu Fica aqui que a gente vai bater Mais um copinho rapidinho E depois a gente tira a nossa foto, tá? Porque as meninas aqui Tem um recado importante A Joelma tá falando Que a gente tá dizendo aqui, né? Tem que denunciar Tem que denunciar Tem que denunciar O 181 Também que é a denúncia De outros crimes Tá tudo aqui embaixo Nós temos o Disque 180 Que a nossa ministra Damares, né? Disse que tá em reformulação E ela prometeu aí liberar em breve Aqui em São José do Rio Preto Orgulhosamente temos o Sejus Que quem precisar Pode ligar pra Sargento Valquíria Faganelli Que é uma pessoa incrível Ela faz um trabalho de mediação E também faz um encaminhamento Pros órgãos competentes E eu quero convidar As mulheres aí de casa Pra se juntarem A um dos maiores grupos do país Que é o Grupo Mulheres do Brasil Quem quiser trabalhar Pelas causas das mulheres De forma voluntária Nós temos várias frentes de trabalho E vocês de casa Estão muito convidados Ai que gostoso, né? Isso é a sororidade, né? Com certeza Uma palavra que já existia Mas tava em desuso Agora tá sendo ouvida E graças a Deus E gostaria de acrescentar também Que a OAB de São José do Rio Preto Está sempre de portas abertas aí Pra atender a população Que se sentir discriminada Assediada de qualquer forma E ó, tem o seu Insta também, né? Tem Pode falar aí Eu tenho um Instagram Profissional e informativo Que eu abordo esses assuntos, né? De importunação sexual Assédio sexual Abordo muito também A respeito da criminalização Da homotransfobia Quais são os direitos Como fazer É o arroba Advoguei Pode seguir lá E qualquer coisa Se tiver alguma dúvida É só me mandar uma mensagem E olha que legal É Advoguei Tá? G-A-Y Não é Advoguei De advogar Do verbo não Viu, gente? Tudo tem um porquê Meninas, muito obrigada Viu? Pelas informações de hoje Muito gostoso Receber vocês aqui Como os meninos também E como a Red Alor Que tá aqui junto Com o seu irmão Gabriel Única coisa que eu desejo pra vocês Voa Voa Sucesso Sucesso Vocês tem potencial Vocês tem carisma Gosto muito de vocês Uma energia muito gostosa Eu te agradeço Muito obrigada Então assim Realmente Vocês estão aqui de novo Por causa disso Por causa da torcida do SBT Pra que tudo Já tá caminhando bem, né? Sim, com certeza Mas que caminhe melhor ainda Tá? Obrigada Eu sou muito grata Por tudo que tá acontecendo na minha vida Por toda essa representatividade Que a gente tá podendo mostrar na TV E mostrar em todos os lugares agora Isso é muito, realmente Muito incrível Porque é muito difícil Essa luta E eu só tenho a agradecer Muito obrigado Pelo carinho Pela oportunidade Pelo convite Muito bem Obrigada Obrigado, gente A todo mundo E por favor Vamos acabar o nosso programa Em grande estilo Fim de semana tá aí, né? Gente, aproveite Fique com quem você ama Faça o que você gosta Pense em você E não esquece de mim Segunda-feira, meio-dia e quarenta e cinco Combinado? Na sequência tem Jean Dornelas com a Hora da Verdade E agora, ao vivo Ready a Lore Vamos lá Vamos fazer o modão? Vai nessa parte Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar Que eu estou em suas mãos Mas não posso O que vai ser de mim Se eu te perder um dia E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Música 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 Obrigado.